Salve clã, Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Megamon Global E hoje pra gente tá falando aqui sobre a atualização, o que ela trouxe, o que deixou de trazer E sobre o novo banner, esse eu já mostro aqui pra vocês A gente tá falando do banner aqui do Zygarde e do Marshadow Família Que banner absurdo Pelo menos desde que eu comecei a trazer aqui conteúdo do Megamon Global É o melhor banner que a gente teve, tá? Não por ter um muito bom, né? Um Pokémon excelente Mas por dessa vez tá vindo dois excelentes Pokémons, cara O Zygarde e o Marshadow aí, ambos são meta do jogo, né? Então, putz, cara, até é difícil imaginar Eu fico imaginando aí quem tem os dois no mesmo time, né? Que vai tá fazendo aí a utilização dos dois Nesse banner aqui deve ficar Meu Deus, o que é que eu faço? Aonde é que eu invisto? Porque realmente É uma oportunidade aí de dar um bust muito bom na conta Por conta deste banner, cara Eu não sei se eu sou a favor ou contra, tá? De que venham dois Pokémons tão bons assim juntos Quando vem um bom e um mais ou menos É, a gente já tem ali meio que Inclinado, né? O que a gente vai tá fazendo naquele banner Quem vai tá investindo e tal Mas não é o caso aqui não O cara aqui é realmente o cara que tá utilizando os dois E é muita gente, né? Porque vale lembrar que O Marshadow aí faz parte do time fantasma E o Zagard, embora não seja aí É, um pocket tipo fantasma É, ele é muito utilizado nesse time, né? Como um tanque ali Mesmo que, volto a falar Não seja um fantasma especificamente Mas o pessoal utiliza muito ele nessa composição de fantasma É, como um resta sobra ali, né? Pra encaixar no time Pra ter um personagem É, que vai segurar porrada, né? Extremamente OP Então, cara Boa sorte aí pra quem tá utilizando os dois Porque investir nos dois Vai aí ser puxado Espero que vocês tenham guardado diamantes Para o momento certo Por essas e outras Que é interessante vocês estarem guardando diamantes Pro momento que vinha o Pokémon de vocês no banner E não demora, cara Não demora, tá? Em três em três dias Aí fica um dia sem banner No outro dia já vem outro banner Então os banners estão sempre se renovando Então fiquem atentos a essa questão Fala aqui rapidamente do meu time Eu tô pensando sim em utilizar o Zygarde No lugar do meu Victine, cara Eu acredito que o Zernia seja um suporte ok Pra ficar no time A Lunala e o meu Necrosman já dão um dano muito bom Mesmo às vezes sem estar ativado ali o buff do Victine Então eu tô pensando em colocar o Zygarde Até pra potencializar o escudo Da Jensen, né, cara? E também pra eu ter dois tanques de segurar porrada Já que o único que eu tenho aqui é o Giratina Às vezes fica sobrecarregado Segurar tanta porrada sozinho Então eu tô pensando nisso Em colocar o Zygarde no time Ainda não tenho certeza, tá? Ainda vou fazer essa análise Tem dois dias, né? Como eu falei pra vocês Os banners eles duram aí três dias no geral, né? Observe aqui que tem dois dias E algumas horinhas ainda Que o banner vai ficar em destaque aqui Pra gente tá investindo, tá bom? Dito isso, cara Vamos ver aqui um pouquinho agora As questões do pack Dos packs que vieram, né? Já que ela tá pedindo pra vocês Deixarem um like no vídeo Ajuda demais Família, entrem no grupo de WhatsApp do jogo, cara Entrem aí, tá o link na descrição do vídeo O grupo lá tá muito bom A galera sempre resenhando lá Você tira suas dúvidas rapidamente O pessoal tá todo momento respondendo Eu também participo dessas conversas lá Sempre resenhando com a galera Então entrem no grupo Que vocês não vão se arrepender Tá bem da hora, beleza? Vamos ver aqui o que é que veio de interessante Família, vamos descer aqui Beleza Lembrando que eu não vi, né? Tanto que eu não vi ainda Que tá aí, ó Os... As energias pra eu coletar aqui Eu não vi Tô vendo aqui com vocês Pela primeira vez Dessa atualização Vê o Hashiran Beleza, né? Foi o último banner ali, né? Então quem investiu nele Já tem mais oportunidade De tá pegando os packzinhos dele Tem o... Também Então aqui já tem Pelo menos dois pokers Tipo fogo, né? Pra quem tá fazendo aí Time de fogo Então boas opções Ah... E a Lunala, né? Show demais, cara Quem tá aí É upando a Lunala Mais uma oportunidade De tá pegando As copiazinhas dela É... E isso aí Até pra quem não tá Investindo tanta grana Assim, cara Que aqui é um dólar Cinco reais Você pega uma cópia hoje Aí você junta cinco reais ali Lembrando que você pode Fazer isso no Pix, né? Aí você junta cinco reais Espera vir de novo Aí vem outro pack da Lunala Você vai lá Comprar mais uma cópia dela Já é uma outra cópia E assim vai sucessivamente, né? Porque como isso aqui Tá sempre atualizando Vai tá voltando sempre a Lunala, cara Aí você consegue upar ela Assim como outros também Que a gente vai tá vendo aqui, né? Como é o caso É... De Giratina também É a mesma coisa Aí tem um Zygarde Isso aqui é muito bom, né? Porque tá tendo banner dele E ainda tá tendo pack dele Na loja Então, putz Consegue se dar uma investida aí Bem agressiva no Zygarde Nesta atualização E por último Mas não muito importante Tem um Kyogre aqui A baleia, né? Muita gente É upando a baleia aí É uma oportunidade de ouro, né? Tanto pra quem já tem ela full Quanto pra quem vai fazer o mega dela Então É... Aproveite Vamos aqui para O último ponto do vídeo, né? Cara Vamos ver aqui O que é que veio aqui Nessa loja Nessa segunda loja de pack Aqui tem alguns summer pack, né? Alguns itens carregados Que é sempre legal Aí vem o Ivi Tal Show É uma boa opção também Porque fazer time sombrio ali O Genesect, né? O pessoal também eu costumo utilizar O Groundon Raikwaza A Jense, cara Aqui eu não vou poder correr do pau, né? Lá ele Tô tentando fazer o mega aqui Esse pack da Jense Vai me salvar Um absurdo, cara Preciso de algumas cópias de fadas É... Pra tá colocando ela pra mega, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidamente Como é que tá A minha situação Cadê? 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 Tá aqui, ó Tá assim Basicamente eu foto uns 27 fragmentos, né? Universais Eu acho que eu consigo fazer isso aqui em alguns dias 3, 4 dias Eu acho que eu consigo farmar essas 27 Meu problema é aqui, cara Que eu só tenho 20, né? E aqui pra gente conseguir fazer A conversão Eu preciso de pokémons tipo fadas Eu não tenho nenhum pokémon tipo fada, né? Lembrando que tem que ser pokémon tipo fada S+, né? Os S não servem Então é bem puxadinho Mas pelo menos aqui Essa primeira parte Eu já consegui converter full E eu acredito que daqui É, sei lá, cara Uma semana ou menos Eu já vou ter a Mega Na conta Quando eu for transformar pra Mega Eu vou fazer isso em vídeo Então fiquem aí Atentos Que vai estar sendo um vídeo Em breve Da Mega Dance Totalmente pronta Tá bom? E aí Saiu a emoção Vamos ver aqui Se tem mais alguma coisa Tem um Sou Galéo também Sempre uma opção excelente E aí depois Mais itens carregados E umas besteirinhas aqui Cara, boa Acho que faltou alguma coisa aqui Uma atualização que não teve Nenhum evento Basicamente A gente não teve nenhum evento aqui É... Putz A única coisa aqui de diferente Entre aspas É isso daqui, não é? Que é um pack especial aqui Mas pra quem vai encaixar Eu sinceramente Não acho que nenhum dos dois Vale a pena Acho que Sei lá Esse daqui Vem uma copiazinha E vem putz É pela quantidade de já De diamantes, né cara? 32 Cai diamante pra caramba Mas ainda assim Com 30 dólares Eu faria outras coisas, né? Não investiria nesses packs aqui, não É... E é isso, cara De resto Não veio mais nada É esperar mesmo O grande ponto mesmo Foi esse banner aqui Que é muito bom Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Do banner Se vocês vão ter investido Em algum dos dois Ou nos dois Meus pêsames aí Pra quem vai investir Nos dois pokémons Que vai ser uma coisa boa Mas ao mesmo tempo Vai ser puxado, né cara? Correr atrás de diamante aí Pra tá conseguindo Bastante cópia Dos dois Tá bom? Então é isso Aproveitem esse banner Gastem seus diamantes Sem dó Mais uma vez Vocês que tão utilizando Esses dois pokémons Gastem É... Pra ver um banner Desse de novo Com os dois Pô... Aí Provavelmente deve demorar Então É oportunidade De ouro Pra tá se aproveitando aí Beleza? Mais uma vez Deixa um like no vídeo Pra fortalecer Se inscreve no canal Caso não seja inscrito E Vai lá fazer parte Do grupo de WhatsApp também Se você ainda não baixou O Megamon E quer tá dando oportunidade Pro jogo aí Quer se divertir Assim como nós aqui Estamos nos divertindo Baixa o jogo Link na descrição Também Tá show? Então é isso Valeu que assistiu até aqui Tamo junto Até a próxima Fui! Fui!